Se envolveu com uma louqueiro porra, eu não levo essa vida à toa Não aguento a pula da canoa, vou mostrar pra mim que a vida é boa Fazendo o amor a noite toda, sou com a lua de admiradora Segurar minha mão e o tempo voa, e o tempo voa Segurar minha mão e o tempo voa Só uma vida não é o bastante pra gente Deixa esse medo de lado e se joga no game Já me conheceu no crime e agora quer creme Que lama não teme, que lama não teme Só uma vida não é o bastante pra gente Deixa esse medo de lado e se joga no game Já me conheceu no crime e agora quer creme Que lama não teme, se envolveu com uma louqueira porra Foi vários planos pra nós nessa intensa viagem No piloto da nave eu contemplando a paisagem Na loucura da fuga de Jaco Preto situa A BR a milhão, o Corleone em ação Nosso suor se mistura aquecendo o inverno De noites fria daqui, põe mais uma dose pra mim Maldita abstinência de bala crava, tô aqui Pensando no nosso amor, não quero que seja assim Me conheceu nessa porra, também não posso fugir Sem essa de omitir tudo o que eu sinto por ti Um bom malandro de classe na pista vamos fugir Nesse horizonte intenso, esquece tudo por mim Vai ser de frente pra praia, seu lindo amanhecer Seus bico falando sem rótulo pra me descrever Esse romance fratou, é só nós dois o autor É só nós dois o autor Só uma vida não é o bastante pra gente Deixa esse medo de lado e se joga no game Já me conheceu no crime e agora quer creme Lama não teme, lama não teme Só uma vida não é o bastante pra gente Deixa esse medo de lado e se joga no game Já me conheceu no crime e agora quer creme Lama não teme, se vovô com mal eu quero cor Você é o meu primeiro pensamento ao amanhecer E antes que eu me esqueça, tenho algo pra dizer Negar eu tô com você, independentemente se não querer mais Se for me deixar pra trás Vou sumar dessas loucuras que eu faço da vida, eu não volto mais E eu não vou pedir que me espere E antes que esse inferno congele Só quero sentir sua pele De novo esquentar minha pele Que o que nos une é o que nos difere Sei que tá cansada dessa vida de Tom e Jack A 160 furando a Blitz na BR Se envolveu com uma louqueiro porra Eu não levo essa vida à toa Não aguento a pula da canoa Vou mostrar pra mim que a vida é boa Fazendo o amor a noite toda Sou com a lua de admiradora Segurar minha mão e o tempo voa E o tempo voa Segurar minha mão e o tempo voa Só uma vida não é o bastante pra gente Deixa esse medo de lado e se joga no game Já me conheceu no crime e agora quer creme Que drama não teme Que drama não teme Só uma vida não é o bastante pra gente Deixa esse medo de lado e se joga no game Já me conheceu no crime e agora quer creme Que drama não teme Se for real com uma louqueiro porra E aí E aí E aí E aí E aí E aí